Estamos aqui reunidos para o lançamento do plano de retomada do audiovisual carioca. Para darmos início, convidamos o secretário municipal de governo e integridade pública, Marcelo Calheiro. Boa tarde a todos, boa tarde prefeito Eduardo Paes. Todas e todos, boa tarde querido Eduardo Figueira, presidente da Rio Filme, Léo Ed, secretário Marcos Faustini, em nome de quem eu cumprimento todos os demais secretários que estão aqui hoje. É uma alegria nós estarmos podendo falar de retomada do audiovisual carioca. Já na campanha, o prefeito Eduardo Paes, o então candidato Eduardo Paes, havia feito um compromisso bastante assertivo no sentido de que depois de quatro anos de uma incompreensível lacuna, de uma lacuna totalmente incompatível. Vou aproveitar, já que a gente está distanciado. Uma lacuna totalmente incompatível com tudo que o Rio de Janeiro já produziu em termos de audiovisual, tudo que a cidade tem para aportar nessa indústria, nesse segmento tão importante. Nós, já no primeiro ano de mandato, e esse foi o compromisso do prefeito, faríamos com que a cidade voltasse a ser um polo e, por que não dizer, o mais importante polo de produção audiovisual no Brasil. E hoje, com esse trabalho tão brilhante que foi capitaneado pelo nosso presidente da Rio Filme, Eduardo Figueira, nós temos a capacidade, primeiro, de fazer cumprir a promessa que o prefeito havia feito e, depois, também, fazer entregas para todo esse ciclo de produção do audiovisual que a gente sabe que é tão importante na nossa cidade, que gera tanto emprego, que gera tanta renda e, mais do que isso, que reflete o nosso arcabouço artístico-cultural, que reflete a nossa própria identidade. Nós sabemos que o momento político, inclusive, em termos nacionais, não é dos mais favoráveis para a cultura, sobretudo para o audiovisual, eu diria, e o Rio, novamente, se posiciona como ele sempre se posicionou ao longo da sua história, na vanguarda da criação, na vanguarda dos posicionamentos, posicionamentos, inclusive, em forma de políticas públicas. E eu tenho muito orgulho, portanto, de fazer parte do time do prefeito Eduardo Paes, que está levando isso a cabo, hoje, o Rio de Janeiro, novamente, tomando a liderança. Uma salva de palmas, por gentileza, isso é importante. Não para mim, obviamente, mas para esse momento. Vamos só passar o primeiro slide? Quem é que está passando para nós? Eu mesmo. Então, como eu tive a vontade de dizer, um ciclo de ações para a retomada do setor do audiovisual carioca. E aí eu só vou passar aqui, rapidamente, o roteiro, nosso presidente Eduardo Figueira, que vai entrar em cada um desses itens. Nós vamos, hoje, falar do programa de fomento da Rio Filme, ainda para o ano de 2021. Como eu disse, foi feito um grande esforço fiscal para que ele fosse possível. Depois, nós temos a desburocratização das filmagens, que é um antigo pleito de todo o segmento audiovisual. É importante a gente dizer também que essa desburocratização das filmagens na cidade vem acompanhada do fortalecimento da Rio Filme Commission. Vamos apresentar, não o resultado, mas essa ação, essa parceria que a Rio Filme está fazendo com a Fijan, e aqui vai um agradecimento muito especial ao presidente Eduardo Eugênio e ao Léo Ed, que fizeram com que essa parceria fosse possível. É por meio dessa parceria que nós vamos fazer o planejamento estratégico da Rio Filme. A ideia aqui é que nós tenhamos, realmente, todo um horizonte para ser descortinado da atuação da empresa no setor do audiovisual. Depois, haverá o anúncio de algumas ações relacionadas à infraestrutura do audiovisual. E, por último, vamos falar também da criação de um conselho que vai assessorar o presidente da Rio Filme nas suas decisões. A gente está chamando aqui de Conselho da Rio Filme. É isso, pessoal. Vou agora passar a palavra para quem realmente importa e interessa, o nosso presidente Eduardo Figueira. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. É um grande prazer fazer parte dessa retomada. e essas cinco grandes ações que o Calheiro mostrou, enfim, elas não são ações que nasceram conosco, na prefeitura, na Rio Filme, não. Essas ações todas aqui foram conversadas com vários de vocês. Eu estou há oito meses na Rio Filme, enfim, e estou há oito meses conversando com entidades, com realizadores, com produtores, enfim, para chegarmos a esse início de trabalho aqui. Então, é com muita alegria que eu vou começar a mostrar para vocês isso. Primeiro, o primeiro grande ponto é esse pleito antigo de todos os produtores, enfim, desse empoderamento da Rio Filme Commission, tornando a Rio Filme Commission a porta de entrada para as filmagens no Rio de Janeiro. Isso eu acho uma coisa espetacular, porque junto vem facilidades, vem parcerias com prestadores de serviço, parceria com grandes locações do Rio de Janeiro, como, por exemplo, a Roda Gigante, Aquarrio, enfim, todas essas empresas estão conosco nessa retomada. O que nós queremos é criar um ciclo de ações para realmente voltarmos a filmar aqui na nossa cidade. Evidentemente, esse é a Rio Filme Commission, nós estamos aqui refazendo o site, em 60 dias estará totalmente pronto, com locações, com prestadores de serviço, enfim, com todo o mapeamento da cidade do Rio de Janeiro. Isso aqui é um grande avanço para todos nós. Trazendo o quê? Trazendo esse novo regulamento de filmagem, traz com ele, enfim, esse marco regulatório ampliando as competências da Rio Filme, traz esse novo sistema, dando mais eficiência, dando mais transparência para as gravações no Rio de Janeiro e, principalmente, também agilizando. Então, a primeira grande ação seria a Rio Filme Commission. Vocês gostaram, meus produtores? Que beleza, hein? Em fortalecimento, em infraestrutura do audiovisual, nós temos três grandes pontos aqui. Três grandes pontos. A reativação do polo de cine e vídeo, que também é um outro ponto importantíssimo, a reforma dos estúdios, enfim. O grupo de trabalho para a criação do distrito criativo, carioca. E aqui um outro ponto importantíssimo, que é a reabertura do Cine Carioca Nova Brasília, que se dará agora, em início de outubro. É claro, viu, Gilberto, que ainda estamos trabalhando aqui, num pleito aí dos exibidores, junto com a Secretaria de Fazenda. Em breve vamos conversar. No polo de cine e vídeo, nós estamos, a partir de hoje, uma concorrência pública, estamos abrindo isso, para que a gente possa investir, para que o parceiro público, enfim, o parceiro privado possa investir na modernização dos estúdios, reformando os estúdios e rebatendo, por outro lado, também, construindo outros 4.800, mínimo 4.800 metros quadrados. É claro, esse aqui é o nosso cronograma. Nós esperamos, até o dia 10 de novembro, estarmos com esse ponto, esse edital resolvido. Também é outro ponto importantíssimo para todos nós. O grupo de inovação da Firjan, através do Léo Ed e alguns outros produtores, veio com a seguinte provocação. Como é que nós podemos ter um olhar, um olhar diferenciado para esse lugar da Barra, em Jacarepaguá, enfim, onde estão os grandes players, onde estão os grandes estúdios, Rio Centro, Parque Olímpico, o Polo, etc. Além de ter toda uma infra especial ali, locações maravilhosas, hotéis, enfim, toda a estrutura. Então, nós vamos criar um grupo de trabalho envolvendo algumas secretarias, enfim, pensando como é que a gente transforma isso em um negócio favorável, um negócio bom para o Rio de Janeiro, trazendo emprego ou trazendo renda. Como é que a gente faria isso? Dando segurança jurídica, dando uma governança para tudo isso, esse olhar estratégico para tudo isso, ok? E, evidentemente, incentivando aquilo. Então, esse é um grupo de trabalho que será criado hoje, enfim, para que a gente possa ter uma visão estratégica, com um olhar diferenciado para essa parte do Rio de Janeiro. Um outro ponto importantíssimo é, dentro desses meus oito anos, oito meses de Rio Filme, oito anos não, oito meses, pelo amor de Deus, não chega. Aí já seria bom também, não é? Está certo. Nós sempre, conversando com vocês, realizadores, produtores, eu sempre sinto falta de ter o segmento, ter o audiovisual perto da Rio Filme. Então, conversando com o Calheiro e com o nosso prefeito, a gente pensou em criar esse conselho consultivo, que vai estar inteiramente ligado a Rio Filme, ligado a mim, propondo políticas públicas, e atividades diretrizes, enfim, inerentes a Rio Filme. Evidentemente, nós vamos ser compostos por profissionais de notória atuação no setor visual, além, é claro, de pessoas, de duas pessoas da prefeitura. O que a gente quer com isso aqui? Abrir a Rio Filme cada vez mais para vocês, para o segmento do audiovisual. Ok? E, então, temos aqui a retomar as ações de fomento, beneficiando dezenas de projetos, eventos, mostras e festivais. Vamos investir. Isso é maravilhoso. Aliás, eu quero até agradecer aqui ao nosso prefeito, ao Calheiro, por esse esforço, por entenderem, pela sensibilidade de entender a necessidade do mercado. Não vai ter palma para o nosso prefeito, para o Calheiro? E, é claro que nós queremos que o grande protagonista seja a nossa cidade, do Rio de Janeiro, empresas com mais de dois anos de funcionamento na cidade, e vamos iniciar os gastos ainda em 2021. Quer dizer, nós estamos em meados de agosto, final de agosto, vamos começar essa retomada a investir em produção ainda esse ano. Isso realmente é um espetáculo. E, é claro que a seleção de projetos, nós vamos sempre buscar promover a diversidade, grupos minorizados, pontuam mais, e Zona Norte e Zona Oeste também pontuam mais. Essa comissão de seleção, eu ainda estou, hoje nós estamos mandando aí um e-mail para diversas entidades, enfim, pedindo sugestões. A gente quer fazer sempre um trabalho junto com vocês, essa é a nossa missão, composto por profissionais de comprovada atuação no setor audiovisual, com representantes da administração pública e da sociedade civil de vocês. Nós vamos ter em editais 16,250 milhões, festivais e eventos 3,750, totalizando os 20 milhões. Ficou feliz, Valqueira? Hein? Nós vamos começar a partir de hoje, já está no nosso site, consulta pública, inscrições, seleção, classificação, habilitação, início da execução dos projetos, e a conclusão dos projetos entre 12 e 24 meses. Aqui são as nossas linhas, ok? Complementação, longa-metragem, produção e finalização, ficção, animação e documentário. Oito projetos, no mínimo. Produção de longa-metragem, primeira direção, que é uma linha, pelo que eu entendi, eu busquei no mercado, há sete anos não existe isso, quer dizer, é uma coisa de você revelar um jovem talento, um novo talento, a gente acha isso muito importante. Está aí, primeira direção em ficção, animação e documentário. Está também aqui o desenvolvimento de projetos, longa-metragem, texto, texto, o projeto como um todo, perdão, em ficção, animação e documentário também. Desenvolvimento de obras seriadas, ficção, animação e documentário, também, com oito projetos. Para que isso aqui, para quê? Porque eu, conversando também com alguns realizadores, eu entendi que o produtor, por vezes, ele precisa ir mais forte, com o seu texto pronto, buscar realmente apoio, enfim, buscar conversar com o streaming, conversar com a TV paga, TV aberta, etc. Então, é muito importante essa linha. Outra linha tão importante quanto é a produção de jogos eletrônicos, games, que é uma indústria que vem crescendo cada vez mais. Eu acho que está aí o nosso apoio para eles. E linha de investimento automático e reembolsável, nós pegamos, com a pandemia, pegamos os dois últimos anos, público pagante, vamos ver qual é a produtora em tese que vai realmente ganhar. E também tem o artista, que são os famosos filmes de festivais, participação e premiação no exterior, no Brasil também. Produção de curta-metragem, ficção, animação e documentário, não reembolsável. Ações locais tão importantes sempre. Realização de eventos, mostras, festivais, Cadê a Antônia? Está aí, não? Não? Falou que estaria. Enfim, estaremos aqui com a realização de eventos, mostras, festivais, e apoio à formação à plateia. Ou seja, com isso aqui, no mínimo, 69 projetos serão contemplados, o que é uma maravilha nesse momento. Enfim, eu espero da RioFilm isso, eu espero que a RioFilm esteja sempre ao lado do produtor, do realizador. em todas as etapas de produção, na captação, no desenvolvimento de um texto, no planejamento estratégico daquele produto. Eu espero que a RioFilm seja isso, seja não somente na distribuição também, é claro que sim, é importante isso. Mas esse caminho todo, eu queria dizer a vocês todos, que pode contar conosco. e sempre a RioFilm conectando, viabilizando e potencializando a cadeia produtiva do audiovisual do Rio de Janeiro. Enfim, eu queria também agradecer ao Léo Ed, a Fijan, vamos ter agora um vídeo, a Fijan vai nos dar essa consultoria, e vai também trabalhar junto conosco, a criação dessa nova logomarca da RioFilm. Seria RioFilm mais. Ok? Obrigado a todos, vamos ao vídeo agora. Dia de festas para nós, cariocas, para o Rio de Janeiro. A Prefeitura traz à luz o setor de audiovisual, e mais, estimula, renova a RioFilm. A Fijan está junto com a Prefeitura para nós apoiarmos cada vez mais esse setor tão importante na economia da nossa cidade. Além disso, nós temos aqui diretores, nós temos produtores, nós temos artistas, nós temos todo um grupo de pessoas, enorme grupo de pessoas que trabalham nesse setor. Meus cumprimentos, minhas felicitações e parabéns ao prefeito, meu xará, Eduardo Paes, ao secretário Calero, ao Léo Ed, presidente do sindicato, que trabalhou muito, para esse dia. Eu quero cumprimentar e também a todos esses profissionais na pessoa do nosso Luiz Carlos Barreto, que nos inspira com a sua juventude, essa família tão querida, e mostra a resiliência, é exemplo da resiliência das pessoas, dos profissionais do setor. Eu quero cumprimentar a todos, contem com o apoio da Firjan. Gostaria de agradecer a presença do secretário municipal de cultura, Marcos Faustini, a quem peço uma salva de palmas, por favor, e da secretária municipal de pessoa com deficiência, Helena Werneck, por gentileza, uma salva de palmas. Para fazer uso da palavra, nós convidamos o vice-presidente da Firjan, senhor Leonardo Ed. Bom, boa tarde a todas e a todos. Bom, primeiramente, agradecer ao nosso presidente Eduardo Eugênio, porque vem acreditando, a Firjan vem acreditando na indústria criativa no Rio de Janeiro desde muito tempo. Não é à toa que aqui do lado a gente tem a Casa Firjan da indústria criativa. E, desde o final do ano passado, a gente tem o Conselho Empresarial da Indústria Criativa, também, no âmbito da Firjan, que vem já desenvolvendo um excelente trabalho. Agradecer imensamente ao nosso prefeito, que, de novo, vem trazer à cidade essa esperança do desenvolvimento na retomada dessa cidade tão destruída, tão maltratada. E que, sim, o audiovisual é a indústria da retomada. De fato, todas as pesquisas, todos os estudos indicam que todo esse investimento, 70% dos orçamentos de produção são distribuídos pelas outras indústrias. O audiovisual cria infraestrutura, cria economia, cria um ciclo econômico que vai para a cidade toda. Agradecer muito ao secretário Calero, parceiro também de longa data. Figueira, chegou agora a oito meses, parece oito anos, mas chegou a oito meses na Rio Film, vem fazendo um excelente trabalho. O secretário Faustini, está aqui, falamos no primeiro Pensa Rio, aqui, sobre territorialidade, como ocupar os espaços. E a gente está falando aqui, óbvio, de investimento, mas também criação de infraestrutura, ocupação de território, ocupação planejada de território, governança e desburocratização. Que todas as indústrias precisam, não é só o audiovisual, não é só a indústria criativa. Resumindo isso tudo, a gente tem vontade política, que é o principal. A gente sempre diz que, se não tiver vontade política, não adianta ter recurso, não adianta absolutamente nada. E, com vontade política, o Rio de Janeiro responde. Tendo isso aqui, a resposta já é imediata. Amanhã o Rio de Janeiro já está respondendo, o audiovisual, a arte já está respondendo, e não tem a menor dúvida que o Rio de Janeiro vai voltar a crescer. Muito obrigado a todos e a todas. Convidamos agora o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para a assinatura dos decretos que dispõem sobre a desburocratização de filmagens e fortalecimento da Rio Film Commission sobre a instituição e a composição do Conselho da Rio Film e da criação do grupo de trabalho e do Distrito Criativo. Dá de palmas. Boa tarde. Boa tarde a todas, todos e todos que falam. Enfim, queria dizer que é uma enorme alegria estar aqui com vocês, queria cumprimentar o secretário Calero, o nosso presidente da Rio Film, o Eduardo, Ed, muito obrigado, cumprimentar esse grande secretário de Cultura, Marcos Faustini, cumprimentar aqui a Helena, todos vocês do setor, tal ser, Felipe aqui também, enfim, não sei mais quem está aqui dos diferentes setores da Prefeitura. Primeiro, uma dica urgente, Eduardo, vocês devem ser muito bons de direção de cinema, de filme, de audiovisual, mas para produzir alguma coisa, para anunciar dinheiro, vocês são péssimos. Eu nunca vi um silêncio tão contundente quando alguém apresenta 20 milhões na frente. Aqui tem uma sonoplastia atrás, alguém criando um clima, dando uma... Vocês não fazem isso no cinema? Imagino que sim. Pelo menos a gente se emociona mais. Mas, tirando aqui a brincadeira, primeiro é o seguinte, eu tinha um compromisso que eu assumi na minha primeira eleição, na verdade, 2009, conversando com alguns diretores, com o pessoal do audiovisual, que era um pedido para que a gente desse um... O filme tivesse um protagonismo diferente daquele que tinha na agenda do prefeito. Ou seja, que aí o filme saísse de baixo, naquele momento, dos braços ou das asas da Secretaria de Cultura e fosse uma entidade ligada diretamente ao gabinete do prefeito, dada a importância do setor de audiovisual, como é importante o setor de cultura, e eles se confundem, obviamente, mas dada a importância do setor de audiovisual para a cidade do Rio de Janeiro. E eu me comprometi ali a acatar esse pleito, e foi uma daquelas promessas que político faz em campanha e não cumpre depois. Então, eu não cumpri essa promessa do meu outro governo, e nesse governo, agora, essa foi uma decisão. Eu falei, eu vou trazer aí o filme, até porque a gente discutiu muito isso na campanha, o Rio, durante os meus oito anos de mandato, protagonizou a cena da produção audiovisual brasileira, infelizmente, isso foi jogado completamente para fora nos últimos quatro anos aí com a prefeitura, do prefeito que me antecedeu. Então, quando aí o filme está aqui o secretário Calero, o secretário Calero é o secretário de governo, como se fosse o primeiro-ministro estar aí o filme diretamente ligado à secretaria de governo, é estar ligado diretamente ao prefeito. Uma questão que para a gente estava muito clara e óbvio que aqui tem uma mensagem política também embutida por esse momento que a gente vive no Brasil, que o Calero tentou ser suave aqui na dramaticidade desse momento, mas em que a cultura está sob ataque, em que a liberdade de expressão está sob ataque, em que se contesta a todos aqueles que pensam diferente, essa cidade tem a obrigação histórica, tem a obrigação moral, tem a responsabilidade com o Brasil, e esse mandatário aqui também tem, de mostrar que aqui não, aqui esse tipo de censura, de... esse tipo de... atitude negacionista, enfim, preconceituosa, na cidade do Rio de Janeiro não vai valer. E não é à toa, e por isso mesmo, recentemente, o secretário Faustini já anunciou um conjunto de editais de fomento também bastante importante para todas as outras manifestações culturais, e também, e é importante esse detalhe que o Eduardo tanto ressaltou, valendo já para o ano de 2021, a gente está acostumado sempre quando a gente trata de cultura, lança no fim do ano, tem todo esse processo de seleção, e a grana só vai pintar no que vem. Na cultura, nós fizemos há cerca de um mês atrás, Faustini? O lançamento desse edital também valendo para esse ano, isso vale para o filme também. Isso aqui, ao mesmo tempo, é uma boa notícia, mas é também fazer um alerta, Eduardo. esse processo que a gente está vivendo está muito apertadinho, culpa é minha, só liberei o dinheiro agora, precisava armar minimamente as contas da prefeitura antes, mas esse dinheiro, o orçamento da prefeitura, ao contrário do orçamento do governo federal, dinheiro não gasto num ano não fica para o ano seguinte, dinheiro não gasto num ano vai para o caixinha do tio prefeito aqui, para ser muito objetivo. E a gente tem, e vocês vão ver já colocado no orçamento desse ano, nós vamos estar, se Deus quiser, no início do ano que vem, ou seja, em menos de sete, oito meses, lançando um novo edital para o audiovisual carioca. Um novo edital com valor ainda maior do que esse. Então, a verdade é o seguinte, fica aquele Dória sem graça, sem jeito, com o Sérgio Saleitão lá, que virou aquele carioca desalmado. Estou esculimando com o Sérgio Saleitão agora, vou dar uma... Falei para ele que um dia eu ia me vingar, o cara foi para São Paulo, mas, enfim, ficou querendo o negócio de levar filme para São Paulo, ninguém quer fazer filme em São Paulo, ninguém quer fazer audiovisual em São Paulo, todo mundo quer fazer no Rio. Então, parou essa história que ninguém aceita ser visto nem segundo, já sou visto como vascaíno, negócio de cidade jamais. Então, a gente volta a assumir esse protagonismo. Então, o alerta que eu faço, Eduardo Calero, que a gente acelere esses processos, não percamos um dia de prazo para que a gente possa fazer o desembolso desses valores ainda nesse ano, para que esse dinheiro possa ir para o cofre, enfim, e para o caixa dos diferentes produtores, enfim, aqueles que forem se utilizar desse recurso. De novo, ano que vem, a gente volta com outro edital. E vamos manter assim. E, se Deus quiser, fazendo, igual eu fiz na minha outra administração, a gente fazendo, não crescendo, cada vez mais fortalecendo e dando protagonismo esse importante papel que o audiovisual e que a cultura tem a cumprir na nossa cidade. Então, acho que a principal mensagem hoje é o seguinte, o Era das Trevas acabou, façam filmes que critiquem o prefeito, que falem mal, tenham liberdade, fiquem à vontade, contem a diversidade do mundo, dessa cidade, da nossa gente, enfim, o que a gente quer é que essa cidade volte a ter o protagonismo, que nunca deixou de ter, isso é que é verdade, mas, quando o governo joga a conta, fica muito difícil. Quando o governo não só não ajuda, como quer atrapalhar, como a gente viveu. Estava lembrando, outro dia eu ganhei um, o pessoal da Bienal foi estar comigo, nós vamos ter Bienal esse ano, e ganhei uma caixinha super bonita de alguns livros da última Bienal, e tinha lá aquele livro que o Felipe Neto comprou, com temática LGBTSU e mais algumas coisas, com uma, um saquinho plástico, e ali com uma brincadeira, dizendo, os conteúdos aqui é impróprio para conservadores, idiotas, imbecis, essas coisas, e assim, e aquilo me surpreendeu, porque eu falei, meu Deus do céu, até isso a gente chegou a censurar, a prefeitura do Rio chegou a censurar esse tipo de coisa na cidade, um negócio tão inconcebível, tão inacreditável que uma cidade como Rio de Janeiro possa ter colocado sob seu comando durante, no seu comando durante quatro anos alguém que tivesse esse tipo de preconceito, então a gente tem que ser muito radical no caminho contrário agora, e a gente depende muito da cultura, a gente depende muito de vocês, do setor audiovisual, do setor cultural, que constrói a história e a identidade do Rio de Janeiro, e vocês podem ter certeza que vocês vão contar muito com a nossa parceria, nosso apoio e nosso esforço. Muito obrigado, Viva o Audiovisual Carioca! Valeu! Bravo! Agradecemos a presença de todos. Encerrada a cerimônia de lançamento do plano de retomada do Audiovisual Carioca. Boa tarde! 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 Boa tarde!